Natubai Entertainment apresenta 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 Marazes, com o povo do porto Marazes, com o cabo do porto Marazes Marazes, 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 Marazes Hoje em dia são Marazes, o surto do país do Banco O dono de casa Trabalhar, trabalhar, trabalhar Colar no doce, colar na dança Colar no doce, colar na dança Colar no doce, colar na dança Colar no doce, vai em ter manha, vai em ter manha Vai em ter manha, vai em ter manha, vai em ter manha 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 Sabe por que? Lá me dá me voltar Sê Lá me dá me voltar Sê, sê, eu não vou dizer sê Lá me dá me voltar Rastenda! Atenção, aquela que continue nesse... vai me recebendo o palco... Off Playzone! Porque, 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 porque... Luta por ti 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 Tchau, tchau.